Oi gente, hoje eu vim trazer para vocês uma book tag, é a tag das contradições. Eu pedi ajuda para o grupinho de membros aqui do YouTube, para as meninas me ajudarem a escolher uma tag para eu responder. E a Pri me sugeriu essa, que ela viu em um canal mexicano, no canal da Clau Reads Books. E ela traduziu e eu acho que acrescentou umas duas perguntas de um outro canal americano. E daí, então, eu trouxe aqui a tradução para vocês, aqui a book tag para o Brasil. Eu acabei gostando muito das perguntas, achei diferente de outras tags. E ela vai trazer opiniões polêmicas, porque ao mesmo tempo que eu vou falar de um livro que eu gosto, eu vou falar também na outra pergunta de um livro que eu não gosto. E eu escolhi só livro polêmico, assim, nos que eu não gosto, que normalmente a minha opinião é diferente das outras pessoas. Mas tem muitas recomendações legais também. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, tem o botão escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios. Ajuda com o meu trabalho também e tem esse tipo de interação aí, por exemplo, da book tag que o pessoal me ajudou a encontrar essa. Então a primeira pergunta é, amo esse gênero, mas não gosto desse livro. Como vocês sabem, fantasia é o meu gênero favorito, é o que eu mais gosto de ler séries de fantasia, jovem e adulta, amo demais. E tem uma série bem famosinha aí que eu acabei não curtindo, que é a série de um tom mais escuro de magia, da Victoria Schwab. Eu não tenho livro aqui, a maioria dos livros que eu vou falar eu não tenho mais, então eu vou deixar a foto do lado. Essa série já foi concluída, né, uma trilogia. E eu li até o segundo livro, o segundo livro eu acabei abandonando ele bem no finalzinho, porque o primeiro livro já não tinha me conquistado tanto. Eu tinha achado ele mais ou menos, tinha achado o desenvolvimento dele um pouco fraco do que eu tava esperando. Eu achei que a Victoria Schwab teve uma ideia incrível pra essa série, a premissa do livro promete muito, mas ela entrega pouco. E daí eu senti isso, principalmente no segundo livro, que ele ficava enrolando demais por um grande acontecimento. E era algo que poderia ter sido no começo do livro e depois desenvolvido outras coisas. E quando eu vi que esse era o evento principal do segundo livro, eu cansei, não era nada do que eu tava esperando. Resolvi abandonar e acabou sendo uma série que prometia muito, assim, que eu gostasse, porque parece ser uma fantasia bem legal, mas eu acabei não gostando. E a segunda pergunta é ao contrário, leio pouco desse gênero, mas amo esse livro. E, gente, eu não leio romance de época ainda, mas tem um romance de época que eu li, que é meio que uma roubadinha, que é Perdida, da Karina Risse. Eu adoro essa série. E por que que é uma roubadinha, assim, do gênero? Porque ele começa, né, no nosso tempo e daí a Sofia acaba fazendo uma viagem no tempo pro século XIX. E daí ela é uma menina, então, contemporânea, uma menina que é acostumada com tecnologia e modernidades, vai parar no século XIX, onde a realidade é muito diferente da que ela tinha. Ele é um romance de época diferente, principalmente nesse segundo livro, mas a partir dos outros livros da série, ele vai focando muito mais em romance de época mesmo. E eu acabei me emergindo muito nessa série, acabei gostando muito dos personagens, principalmente. Então, eu acabei gostando muito desse romance, coisa que eu não imaginava, assim, gostar tanto de um romance de época. E por causa dele, assim, eu pretendo dar chance a outros livros desse gênero. Amo esse clichê, mas não gosto desse livro. E agora vem mais uma polêmica, gente. Um dos clichês que eu mais amo encontrar em livros de romance, livros de fantasia, é aquele clichê do enemies to lovers, que seria de inimigos pra amantes. Quando os personagens não se gostam, era pra eles serem inimigos, mas eles acabam se apaixonando um pelo outro. Então, eu adoro esse clichê. E quando eu li o Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu li por causa desse clichê, né? Eu li por causa disso, porque eu queria ler sobre isso. E, realmente, ele tem muito desse clichê. Mas o livro acabou sendo bem chato e cansativo pra minha leitura. Eu não sei se é escrita da autora, agora eu vou ler o novo livro dela e vou tirar minhas conclusões se foi a escrita dela ou se foi a história mesmo. Mas uma coisa que acabou fazendo com que eu não gostasse desse livro foi principalmente a respeito da família do personagem do Alex. Ele é filho da presidenta dos Estados Unidos e daí ele meio que se envolvia em polêmicas e parecia que ele fazia isso de propósito. E a família dele, tipo, era uma família de escândalos e tava sempre na mídia. Só que as resoluções a respeito disso não pareciam muito reais pra mim. Eu sei que ele é mais, tipo, o estilo fanfic, mas o livro, ele começou a focar muito nessa parte política. Quando ele começou a focar muito nessa parte política e eu vi que o Alex queria entrar pro ramo da política, não fazia mais sentido ser tudo muito fanfic. A autora poderia ter feito as coisas serem mais reais. Eu não sentia que aquela personagem era uma presidenta dos Estados Unidos. Eu não sentia que eles eram uma família importante, parecia que eles não estavam nem aí pras coisas. Eu não sentia as coisas reais a respeito disso. Mas é o que eu falei pra vocês. Se não tivesse o foco da política, eu deixaria de lado. Só que o romance dos dois personagens era muito em cima da política. Porque o que impedia deles ficarem junto eram todas essas regras. Era todo esse fato deles serem de famílias importantes na política do país deles. Então, isso era importante pra história e eu acabei não me envolvendo porque ficou tudo muito chato e não fazia sentido as coisas pra mim. E daí, eu achei que o livro fosse muito rapidinho de ler também, mas eu lia, lia, não aguentava mais ler o livro, eu quase abandonei ele. Eu achei ele, assim, muito arrastado. E daí, outro clichê que eu prefiro muito em livros de romance é quando o casal fica junto só no final. Que é aquele romance lento, que eles ficam juntos só no final. Eu imaginava que esse livro fosse ser assim, mas não, gente. Eles ficam juntos, assim, logo no começo do livro. E depois só fica em cima dos problemas deles se tornarem o casal. Os problemas que impedem eles de ficarem juntos. E não era o que eu tava esperando quando eu comecei a ler o livro. Então, por isso que eu acabei me decepcionando com ele. Por isso que a minha opinião é bem polêmica. Porque todo mundo ama esse livro. Todo mundo ama esse livro. Às vezes eu sinto que eu sou a única pessoa que não gostou dele. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Cada um, né, tem um gosto diferente. Não existe problema nisso, tá? Não venham aqui me esculachar nos comentários, tá? Tá tudo bem. Vamos seguir para a próxima pergunta. Que é ao contrário, né, da outra pergunta. Não gosto desse clichê, mas eu amo nesse livro. E o clichê que eu não gosto em romance é o triângulo amoroso, gente. Triângulo amoroso eu acho muito desnecessário. A única pessoa na face da terra que soube desenvolver um romance, um triângulo amoroso impecável em livro de fantasia foi a Cassandra Clare em As Peças Infernais. Gente, que triângulo amoroso perfeito. Porque ela soube colocar os personagens nas situações certas pra você gostar dos três, sabe? Pra você gostar das duas opções que a personagem tinha. Não tem como você escolher um favorito. É claro que a gente tem uma tendência a gostar mais de um do que do outro. Mas você ama os dois personagens. Você torce pelos dois personagens. Não tem como, gente. E é esse o propósito de ter um triângulo amoroso. É você sentir essa indecisão da personagem. Eu me sentia indecisa aqui no livro também. Pra mim, assim, ó, tanto faz, sabe? Os dois são maravilhosos. Eu quero ficar com os dois também. Então, ela soube trabalhar o triângulo amoroso aqui nesse livro. Foi perfeito. E a resolução do triângulo amoroso também. Sem condições, gente. Melhor resolução de triângulo amoroso. A Cassandra Clare encontrou. Encontrou nesse livro, gente. Perfeito. Leiam As Peças Infernais que é incrível. Amo esse autor, mas não gosto desse livro. E um dos meus autores favoritos é o Stephen King. E esse autor tem um monte de livros. Mais de 80 livros. Tem que existir algum que você não goste, né? Não é verdade? Você não vai gostar de todos os livros do Stephen King. E o livro que eu não gosto do Stephen King, o que eu mais não gostei, foi o Love, que eu acabei até abandonando ele. Eu não li ele todo porque, ai, não funcionou comigo. Essa história fala sobre uma mulher que ela perdeu o marido. E ele era escritor. E daí, quando ela vai mexer, assim, nos materiais dele de escrita e tal, ela vai relembrando a história que tem com ele. Tem alguns segredos macabros, assim. Ele era uma pessoa muito sinistra. E o livro, ele fala muito sobre automutilação. E eu achei que a forma que o autor trouxe esse assunto foi, assim, horrorosa. Sério. Eu acho que até quem não tem gatilho com esse tema se sente mal lendo. Foi muito estranho a forma que o autor trouxe isso na história. De uma forma bizarra, digamos assim. Então, o livro é muito louco. Eu achei o livro, assim, muito estranho. Não funcionou comigo. O estilo desse livro do Stephen King. E daí, o contrário dessa pergunta. E eu peguei aqui uma autora que, justo uma das coisas que me fazem não gostar dela é que eu achei que ela copia muito alguns livros do Stephen King. Que é a C.J. Tudor. Eu já li O Homem de Giz e O Que Aconteceu com o N. E eu não gostei desses dois livros. Além de eu achar o livro, assim, mal explicado em algumas partes. Tinha muita coisa do mistério, assim, jogado naqueles dois livros. Eu achava eles muito parecidos com outros livros do Stephen King. O que era pra ser só uma inspiração. Eu achava que tava muito, assim, uma cópia. Que não funcionou muito bem. Mas esse livro aqui, As Outras Pessoas, eu acabei gostando. Que foi o último livro que foi lançado. E nesse livro nós temos um pai que acaba vendo a sua filha dentro de um carro estranho no trânsito. E daí, quando ele tá perseguindo esse carro e ele perde, né, esse carro no trânsito, ele recebe uma ligação da polícia dizendo que a sua esposa e a sua filha estão mortas, foram assassinadas dentro de casa. Daí ele fala, mas não é possível. Eu acabei de ver a minha filha dentro de um carro, de um estranho e tal. E daí ele não acredita que a filha dele morreu. Ele acredita que alguém levou a filha dele. E daí você fica, mas como? Como que ele acredita fielmente nisso? Se tinha o corpo lá da filha dele e tal. E daí vai esmiuçando a história e aí contando o que aconteceu naquele dia. E você vai entendendo o porquê que ele tem essa dúvida. Então eu achei muito legal a narrativa desse livro. Eu acabei gostando muito dele. Me envolveu muito. A única coisinha que eu não gostei tanto é que a autora quis colocar uma pitadinha de coisa sobrenatural e não funcionou. Essas pitadinhas sobrenatural que a autora quis colocar nos livros dela não funcionam. Mas tirando isso, o resto eu gostei muito. Me envolveu de uma forma que eu queria chegar no final do livro e descobrir tudo. Então é um livro da autora que eu acabei gostando. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele caso vocês se interessem. Amo essa capa, mas não gosto do livro. E eu vou escolher um livro da Darkseid que é a série Cronos. Eu amo essas capas, gente. Não tem como não amar essas capas lindas, maravilhosas da editora Darkseid. Eu até tinha os dois primeiros livros e foi muito triste dar ele pra outra pessoa porque eles eram lindos. Mas eu acabei não gostando dos livros. Eu li os dois primeiros livros, eu não li o terceiro. Ele tinha uma premissa muito boa de viagem no tempo. Nós temos uma personagem que... Ah, eu nem lembro mais a história. Pra vocês terem noção. Eu acho que tinha alguma coisa a ver com a avó dela. Gente, eu não me lembro. Sério. Pra vocês verem de tanto que eu não gostei do livro. Não me lembro. Só lembro que tinha viagem no tempo e alguma coisa envolvendo a família dela, a avó dela e tal. E daí ela acaba descobrindo que ela é meio que uma herdeira ali dos viajantes do tempo. É mais ou menos isso. E daí eu não curti muito o livro. E no segundo, eu pensava que ele ia seguir um caminho diferente do que ele seguiu. Eu imaginei uma história muito melhor na minha cabeça pro segundo livro do que tinha acontecido. Eu tinha formulado várias teorias no final do primeiro livro. E essas teorias, tipo, não existiam. Só existiam na minha cabeça. Porque o segundo livro era totalmente diferente. E daí tinha um personagem que a gente desconfiava muito dele. E eu gostava disso. Só que... Ai, foi por água baixa, assim, no segundo livro. A autora não desenvolveu isso. Eu acabei me decepcionando muito e não quis ler o terceiro livro. Mas as capas são tão lindas. São lindas demais. E agora, ao contrário. Não gosto dessa capa, mas gosto do livro. E eu vou dizer a série da Mediadora. A gente tem essas capas aqui, ó. Que parece um livro hot. Olha só, menina de máscara. Gente, que vergonha de ler esse livro em público. Olha só. E não tem nada a ver com isso. Porque a Mediadora é uma fantasia onde a Suzana, ela vê fantasmas com assuntos inacabados. E ela ajuda eles a resolverem esses assuntos pra eles seguirem pra luz, né? Seguirem o que acontece ali depois da morte. Então, é uma história engraçada. Por incrível que pareça, ela é engraçada. A personagem, assim, é uma comédia. Eu adoro a Suzana. Mas, assim, ele tem esse tom sombrio, sobrenatural, com fantasmas. E, ao mesmo tempo, nós temos um romance sobrenatural que é muito legal de acompanhar na série. Esse daqui é o segundo livro, que é o que tem a capa mais feia que eu quis mostrar pra vocês. E eu acho que a Editora Record deveria relançar a Mediadora com capas novas. porque eu vi que eles vão relançar o diário de uma princesa com capas novas. Então, eu acho que vem aí, né? Eu acho que vem aí um relançamento da Mediadora porque ela merece muito capas belíssimas. Essas capas aqui são muito estranhas. Amo essa saga, mas não gosto desse livro. E uma saga que eu gosto muito é a saga dos Garotos Corvos. Mas a conclusão dela, o último livro, Rei Corvo, foi uma grande decepção. Porque eu esperava tantas coisas pra esse final. É igual eu falei antes. Eu imaginava tantas teorias na minha cabeça e nada disso foi desenvolvido aqui no último livro. E o que mais me irritou é que apareceu um personagem novo que ele tava intrometido em todas as coisas. E esse personagem apareceu só no último livro. E ele tava ali, ó, no meio das coisas e eu só ficava saia daqui, não quero saber de você. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Só me estressei com esse personagem porque eu queria saber mais dos protagonistas, dos meus protagonistas que eu gosto tanto e eles perdiam o brilho, perdiam o destaque por causa desse personagem intrometido ali no meio. Eu não sei o que a autora quis fazer aqui nesse último livro. Então, assim, eu acabei me decepcionando muito. Mas os três primeiros livros são incríveis. Eu gosto muito dessa saga dos Garotos Corvos. Infelizmente, a conclusão é decepcionante. E por fim, não gosto dessa saga, mas eu gosto desse livro. E daí eu escolhi a série da Rainha Vermelha, que foi uma série que eu li até o terceiro livro e eu abandonei ela também. Mas eu amo o primeiro livro. O primeiro livro Rainha Vermelha, eu gosto muito dele. Eu dei cinco estrelas. Eu fiquei muito animada com a série quando eu li o primeiro livro. Ela entrega, assim, tudo que eu gosto em uma distopia. E ainda tinha fantasia, né, com poderes que os personagens tinham. Tem aquela causa rebelde, né, da protagonista que não era nada e acaba descobrindo ser poderosa. E daí também tem toda uma trama do vilão, assim, que é incrível a trama do vilão. E esse primeiro livro, assim, é muito legal, muito promissor. Mas conforme foi passando os outros livros, foi decaindo pra mim. Eu acabei me decepcionando muito com o terceiro livro. e eu achei que a protagonista, ela perdeu o brilho, faltou muitas coisas que eu esperava, assim, que acontecesse nesse terceiro livro. O segundo livro também, eu acho que já não era a mesma coisa também. Então, por isso que essa saga, assim, pra mim, foi uma decepção. Acabei abandonando ela, mas eu amo o primeiro livro. Eu gosto muito do primeiro livro. Por isso que eu recomendo pra vocês tirarem aí suas próprias conclusões, ver se vocês gostam de toda a série. Ou se, assim como eu, vocês gostam só do primeiro livro? Comente aqui nos comentários também. E é isso, gente. Como essa é uma booktag nova, eu queria que vários booktubers aqui respondessem ela. Então, se você tem um canal no YouTube, tá vendo esse vídeo? Por favor, responda essa tag também, me marque lá pra eu assistir. E também, mandem essa tag pros seus booktubers favoritos. Mostre esse vídeo e fale, ó, a Paty traduziu essa tag, eu achei muito legal as perguntas, seria legal você responder também, né? Vamos fazer o booktube responder essa tag que eu achei ela muito legal, eu achei diferente as perguntas. E mais uma vez, obrigada às membras por terem me ajudado aí a escolher essa tag pra responder. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei na caixa de descrição, que vocês comprando com os links do canal me ajudam bastante. Aqui do lado vai ter a playlist com outras tags que eu já respondi aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!